Folha BR, estamos aqui com o secretário de Meio Ambiente e Agricultura e chanceler do governo, o senhor Paulo Silva. Chanceler do governo é por sua cor. O povo fala, né? O boato. Quando o povo fala, ou é, ou foi, ou vai ser, né? Quando o povo disser, ou que o povo disser, ou foi, ou vai ser, ou é, né? É a ditada popular. Mas isso aí você corta, pelo amor de Deus. O secretário, a gente tem informação que o carro do Meio Ambiente está servindo de ambulância agora, é verdade? Não, não é verdade que está servindo de ambulância. Como o carro da Secretaria do Meio Ambiente é o carro do governo. E sempre que há necessidade do gabinete, o gabinete solicita e a gente atende, como um ato normal de governo. Nós não selecionamos as pessoas que o carro carrega, é o gabinete que decide. Outro dia o vereador Dimas ficou sem carro pra levar lá o eleitor dele, o eleitor dele ficou sem cirurgia. Por que? Vocês estão atendendo muita gente? Não, aqui não foi solicitado nada, porque o gabinete solicitando a gente atende. E por que? Mas cadê aquele monte de frota de carro que sai aí, que tem ambulância, que a cidade virou uma cidalândia, que é quase igual a uma Disneylândia? Cadê esse monte de carro? Tá tendo que usar o carro de outra secretaria? Você vê a demanda, como aumentou. Aumentou a demanda no gabinete, de muitos vereadores solicitando. A Câmara não aumentou o número de carros, os vereadores têm solicitado o gabinete. E diferentemente de antes, atualmente nós temos atendido todos os vereadores suas demandas. A culpa do deslocamento do carro da sua secretaria pra saúde, então, é culpa dos vereadores que ficam pedindo, pidão, né? Não, não atribuo isso. O vereador tá no exercício do mandato e sempre que a gente puder, a gente atende o gabinete pra atender bem os vereadores. Mas o carro da sua secretaria tá atendendo a saúde, através de pedidos de vereadores? Não, não é só a saúde. Às vezes ontem mesmo nós fomos levar a advogada da prefeitura, a procuradora, no fórum. Mas a maioria das vezes é pra atender pedido do gabinete. Eu só sei o que que vai atender depois que voltou. Eu não sei, eu não seleciono o atendimento. Eu atendo o gabinete, necessidades do gabinete. Quando o seu carro é deslocado pra saúde, o que ele deixa de fazer na sua secretaria? Com certeza. Para a fiscalização ou para alguma ação da própria secretaria. Mas a secretaria não tem vida própria. Ela é um órgão do governo. E se o governo precisar, até os funcionários da secretaria são deslocados. Tudo bem, então. Obrigado, secretário. De nada. Obrigado. Obrigado. Obrigado.